Ele é parada dura, brinca bala se não cai É nóis, é nóis, é nóis da bomba do povo Almir é o quarenta, olha nóis aqui de novo É nóis, na serra do sertão, dentro da rua Almir é o quarenta, o progresso continua O Antônio Almir já provou que ele primeira Nunca cometeu besteira, é homem de coração Se garante no que faz, é um homem de atitude Do esporte, na saúde, ali, cultura e educação É nóis, é nóis, é nóis da bomba do povo Almir é o quarenta, olha nóis aqui de novo É nóis, na serra do sertão, dentro da rua Almir é o quarenta, o progresso continua É isso aí, pessoal, dia sete de outubro Vote Antônio Almir, número quarenta É nóis, é nóis, é nóis, é nóis do coração Pro progresso continuar, é nóis aqui de novo, meu povo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis da bomba do povo Não vai, eu venho pra cá, não se criei coragem Não já chora e não vou lá O Antônio Almir é o quarenta, o quarenta É nóis, é nóis, é nóis da bomba do povo O Antônio Almir é o quarenta, o quarenta A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL